Bate outra vez Volto ao jardim Com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixo minhas rosas Mas que bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhava meus sonhos Por fim Bate outra vez Para mim Queixo minhas rosas Mas que bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Ai, devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhava meus sonhos Por fim Por fim Obrigada Simplesmente as rosas E quem sabe é no qual E quem sabe sonhava meus sonhos E quem sabe sonhava meus sonhos E quem sabe sonhava meus sonhos